Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygenor Include, da nossa base dos apertados mais produtivos e eu preciso chegar no petróleo, agora não tem mais jeito. Eu acho que vou chegar aqui por baixo, só que eu vou evitar de encostar no... como é que eu faço aqui para não encostar? Deixa eu descer aqui primeiro, eu tenho que evitar que o petróleo encoste nesse bioma extremamente quente. Então eu vou chegar aqui por baixo, calma e tranquilamente, o que é isso aqui? Dióxido de carbono, ótimo, não é só para... vou entrar por aqui... Por aqui... Aonde que eu tenho que fazer o petróleo parar? Eu tenho que fazer o petróleo parar aqui, ó. Aqui, ele não pode encostar aqui, aqui está a 520 graus. Esse abissalito está a 90 graus, está vendo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um bloco aqui, ó. Um bloco de abaixo com o de Rocha Igne aqui, ó. Para segurar esse petróleo na hora que eu escavar. Na verdade é aqui, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Tem 1.600 quilos. O petróleo bruto aglutina em 840, né? Então só dois blocos aqui daria conta, mas eu tenho quatro. Eu tenho quatro blocos para esse petróleo ficar no chão. Só que eu tenho que tirar este bloquinho aqui para o airlock ficar feito. Então eu tenho três blocos. E aí eu consigo fazer isso aqui, ó. E aí o airlock fica feito aqui, ó. Neste ponto. Ou eu posso fazer... Não, não posso, porque aí eu não consigo escavar mais um bloco aqui para cima, porque tem dióxido de carbono aqui, né? Vou tirar aqui por enquanto. Eu preciso acessar isso aqui, não tem jeito. Vamos pegar uma blueprint aqui. Cadê aquela que eu criei durante a live? Dreco, mucura, carvão, dreco, peixe, peixe, foguete. Essa aqui é antiga, essa aqui eu não uso mais. Essa também não. Oxigênio líquido. Não sei nem o que é isso. É essa aqui. Ela encaixa... Exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. Quais são os materiais que eu não tenho? Chumbo, que já já eu vou ter, né? Vou começar a pegar chumbo aqui. Porque aqui vai ser um airlock. Eu preciso que alguém construa esse bloco aqui antes de terminar essa escavação. Eu tenho que evitar que haja contato do petróleo com este bioma aqui. Vocês podem reparar que, apesar de estar muito quente aqui, 200 e poucos graus, ainda não é uma temperatura que o petróleo tem problema. Só que aqui, desse lado aqui, as coisas estão a 600 graus, ó. 641. Então eu tenho que evitar o contato do petróleo com este lado aqui, ó. Fazendo um airlock aqui. Eu evito esse contato. E aí eu posso escavar aqui. E fazer uma escada de rocha ígnea. Aqui. E posso construir tranquilamente isso aqui. Isso tudo. Olha que beleza. Show de bola. Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Como é que tá a minha base. Tá quente, né? Gabriel tá fazendo o que pode ali, mas... Aproveitar pra arrumar isso aqui. Um negocinho legal. Pra resfriar isso aqui mais tranquilo, eu tenho que fazer assim, ó. Gabriel vai ajudar a escavar. Liberado aqui. Aqui ele já tem acesso. E eu posso continuar explorando, né? Uma escadinha aqui pra continuar essa exploração. Aqui já é espaço já, mas eu quero ver o que tem aqui, ó. Poucos trajes, né? Pra passar pra cá. Caramba, pior que... O que que tem aqui? Dióxido de carbono. E aqui tem muito vapor. Esse vapor tá aquecendo demais essa área aqui, ó. Acho que eu vou... Eu vou deletar esse vapor. Vamos fazer um micro-game aqui agora. Eles vão chegar ali... Pôndo escada, né? Deletar esse vapor aqui. Que eu quero liberar essa área aqui, ó. Tem quanto de água aqui dentro? Nossa, tem... Um quilo. Não, vamos tirar essa água daí. Deletar esse vapor. 95 quilos é... Não é nada. Deu certo. Mano, deu perfeito, ó. Já fiquei com o chumbo disponível. Os duplicantes já até começaram a construir aqui, ó. Mano, não podia ser melhor. Pra ficar melhor ainda, era só ter um pouquinho de petróleo refinado disponível. E eu fazia mais uma camada aqui, ó. E aí já era. Se eu fizer isso aqui, acho que é melhor. Acho que é mais garantido. É que se eu fizer mais uma camadinha de petróleo aqui... É que se eu fizer mais uma camadinha de petróleo aqui... É, eu tô correndo um risco aqui. Se cair mais petróleo aqui de algum lugar, acho que não vai cair, né? Não, não tem mais petróleo aqui, não tem mais nenhum líquido. Hum, quase... Ah, não. Aqui não tem problema. Ok, aqui eu começo a minha extração de petróleo e o refino já, né? Só que eu preciso de energia pra isso. Esse cabo, ele tá com quanto? 1.600? Ah, dá pra ligar tranquilo esse cabo lá. Aqui eu já posso fazer de chumbo. Hum, peraí. Aqui o chumbo derrete. Mesmo estando no vácuo, é arriscado aqui. Porque qualquer coisinha que acontecer aqui, os cabos de chumbo vão derreter. É melhor não arriscar e fazer de cobre. Tenho 4 toneladas de cobre. 4 toneladas é nada. É, 4 toneladas. Vai dar um pouquinho de trabalho puxar esse fio pra lá, né? Então, ver uma escadinha e um poste de bombeiro aqui não seria uma má ideia, viu? Porque eu só posso passar pra cá com 3 trajes só. Mete uma escada aqui. E depois da escada, o poste de bombeiro. Aí, beleza. Vamos se virando. Aí eu posso descer o fio direto. Ó, que beleza, hein? Aí, show de bola. Tem que trazer pra cá também uma água, né? Hum, eu parei a impressora. Esqueci desse pequeno detalhe. Ó, deletei o vapor. Agora eu vou deletar... Esse dióxido de carbono. Entrando por aqui. Caramba, eu fiz de arenita a escada, mano. Ô, Marcelo. Não aprende, mesmo. Cancelar. Ah, deixa assim. Carol, vem escavar aqui. Eu preciso pôr um bloco aqui pra deletar isso aqui. E aí toda essa área fica disponível pra eu poder fazer isso aqui, ó. E assim a gente vai ganhando espaço. Cloro demais aqui, hein? Ó, deletou a água poluída que tava aqui. Tinha tão pouco que deletou. Eu posso deletar essa água poluída aqui também, tá? Vou colocar um bloco aqui, ó. E depois desconstruir esse bloco e fazer outro aqui. Eu deleto essa água poluída aqui também. E ela para de me atrapalhar. E é inclusive isso que eu vou fazer agora. É, a água tá um pouquinho suja, né? Mas não tem problema que eu... É, na verdade tem um pouco que eu tô cozinhando a barra de lama aqui ainda, né? Encheu a geladeira. O que é que tá ficando aqui pra mais? Que tem muito aqui. Sete quilos de rango fruto. Azedo. Comestível. Rango fruto. Dá um espacinho na geladeira. Carolzinha. Traje. Maria Paula. Supri. Supri. Conforme eles vão fazendo ali, eu posso já fazer o poste de bombeiro. De cobre, né, mano? Que é o que eu tenho mais. Eu tenho... Caramba, eu tenho nove toneladas de voo pra mim. Isso é importante. Isso aqui também. Mano, ter um vácuo nessa área aqui vai ser essencial. Caramba, tem xixi no quarto. Tá ótimo. Tô vindo controlar bem essa área. Tá acabando a minha água poluída aqui. Tenho que desconstruir isso aqui. E... O que eu passo aqui? Pronto. Agora as duas saídas estão seguras. Pronto. Ok Ih, esquentou Plata de condição térmica Agora eu consigo controlar bem a temperatura Porque Limpou a maior parte Das coisas Aqui tá bem controlado Eu quero fazer esse teste aqui O único problema é que esse Eu teria que construir o que? Eu precisaria de mais um bloco permeável Aqui Mais um bloco permeável Mas aí depois eu teria tanta água aqui dentro Não sei se é uma boa ideia Mas vamos ver Preciso fazer esse bloco aqui Senão o excedente de água poluída Vai me complicar E aí, como é que estão essas construções aí? 38 mil calorias Infecção alimentar 14% de estresse Tá, mais ou menos, né? Podia tá melhor Ih, caramba Tá entrando um cloro aqui Que eu não esperava, hein? Tá entrando um clorinho chato aqui Eu queria só dióxido de carbono aqui dentro Temperatura 36 O Combello aguenta até 35, né? Tem uns gelo poluído Tem 400 quilos de gelo poluído É, eles não conseguem construir a placa De condução térmica pela diagonal Pelo menos não aqui Então tá Já que é assim Vamos fazer o que, né? Uma rola de gás natural Nem tinha visto Vê agora Mais cogumelos A temperatura ali tá controlada também A minha preocupação mesmo é com o plástico Aí, ó Pra quem se perguntou Como é que eu ia fazer Pra passar por esse bioma quente O bom e velho vácuo Vamos ver como é que tá A temperatura desse petróleo aqui 320 Tem alguma coisa Que tá aqui, ó Hum, 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 hum Eu ia ter prestado atenção nisso antes Eu preciso isolar isso aqui Ó, o petróleo 422 graus aqui Tem até gás ácido já E a água que vai entrar aqui, né? Precisamos preparar também pra isso Quanto mais rápido Ó, aqui é a entrada da água Então Cano aqui Cano aqui Cano aqui Caramba, se eu tivesse feito Essa escada aí Esse negócio aqui Não, aqui tinha dióxido de carbono Mas, nossa Eu poderia ter feito isso aqui Em linha reta aqui, né? Já foi Isso aqui vai levar água pra Ok, a preferência É do banheiro Outra ponte? Não, né? Outra ponte é desnecessário Vou puxar essa água daqui Aqui mesmo Assim tá bom Tem que isolar aqui Tem mais um aqui Com a arola já que se dizendo Poluído e infectado Então, acho que eu Tinha colocado Ah, construção inacessível Não, por aqui eu não consigo Construção inacessível Eu vou fazer errada Não tem? E agora? Só conseguem ir na diagonal De cima pra baixo agora? Não Ok Tá, como é que eu consigo Construir esse bloco aqui Agora sem zoar tudo É areia aqui, mano Não dá pra brincar com areia Ué, conseguiu sim Pô, como assim Construção inacessível Ah, eles não tinham acesso Por aqui Beleza Dá uma prioridade aqui Importante Vamos lá Bombardeio a artista de balão Boca nervosa Espalha brilhos Nenhum desses me serve Então, ovo de bolinha Entrando um gás errado aqui Por quê, né? Oxigênio poluído às vezes, né? Colocar aqui um desodorizador Resolve tudo Milagrosos desodorizadores Como sempre É... O que que seria ideal Eu fazer aqui, na verdade? É... Não construir esses blocos Aqui agora Né? Fazer uma escada aqui, ó Certo? E escavar Essa área aqui E aqui Desconstruir esse bloco E aí eu jogo Pra baixo Isso aqui Não deixa aqui Se eu deixar isso aqui Na hora que eu soltar a água Tem obsidiana aqui A... Oitocentos graus Então eu ponho um bloco Pra baixo Escavo tudo E aí depois Eu só construo o bloco Aqui em linha reta E aí todo o material quente Fica aqui embaixo Todo o material quente mesmo E aí eu ganho espaço Pra armazenar mais água Aqui Quanto tem de água Aqui poluída Quatrocentos quilos Faixa ígnea Olha lá Isso aqui é importante 500 graus 388 Tá subindo devagar Mas tá subindo, né? Bom evitar Aqui, ó Dióxido de carbono A mil graus Aqui E aqui já é o fundo Do asteroide Já Que vai Virar tudo Rocha ígnea Provavelmente Pela... Pela... Tá vendo aqui, ó Tá escapando o calor, ó Quando você vê esse tipo de coisa Aqui no magma É porque o calor tá escapando Que nem eu vi Que aqui tinha rocha ígnea Então eu já deduzi logo Que tinha algum lugar Que tava aí nessa temperatura É aqui, ó Tá vendo? Tá passando por aqui, ó Essa temperatura Aqui, pelo visto, não, né? Tem absalito suficiente Aqui até o canto Desse lado aqui Aparentemente Não tem fuga nenhuma, ó Tá vendo? Aqui tem, ó Tá vendo? Tem fuga de temperatura aqui, ó De obsidiana Tem que isolar essa parte aqui também Seria até legal Eu isolar isso aqui O quanto antes, né? Descer aqui Abrir aqui E aqui E isolar Aqui Mas cuidado pra ver se não vai Ó, tá vendo? Se eu demorar muito Esse petróleo aqui Já já vai virar gás ácido Porque não para de vazar A temperatura daqui pra cá Seria interessante Isolar aqui também, ó Manter isso aqui isolado Que aí eu mantenho lá embaixo O magma líquido, né? Pontos, pontos Pra distribuir O Juan Ele já pode vestir o traje Pecuária agora, né? Chegou a hora O Victor Já pode vestir traje Tá ajudando na escavação A Jana Já pode vestir traje também Beleza E agora eu posso colocar ela Pra pesquisar o que falta, né? Tá livre já Pensar de cima pra baixo Pesquisando tudo Tem aqui Depois aqui Depois aqui Depois aqui Pronto Agora tá com trampo aí até Pra dizer, chega Traje cheio Bastante caniço Quanto eu tenho de caniço? Trinta e sete Fazer mais roupas Quem tá sem roupa? Peraí que tem roupa no chão Pô, esqueci É... Roupa aqui de... É a Jana E o Victor, né? A outra roupa Peraí que eu quero ver a roupa Cadê a Jana? Tá com vergonha? Caramba, esquentou aqui já? Ô, louco O que que tá acontecendo aqui? De onde veio essa argila aqui, mano? Eu vou isolar aqui E aqui Pra eu poder construir o... A Jana não pôs a roupa? Mais um de construtor Vamos dar pro Murilo É... Cadê? Preciso de duas roupas Pra rancheiro, né? Não troca a roupa Pro pesquisador? Ficou trinta e seis gramas De água poluída aqui Eu consigo secar Com isso eu zero Toda a água poluída Que pingou aqui dentro Ó Tá vendo? Mandei todo o material quente Pra baixo Isolo aqui Tá no vácuo E aí já posso liberar Mais água Quanto eu tenho de gelo disponível? Eu tenho nove toneladas Eu posso jogar todo esse gelo aqui Pra começar a resfriar A parte de baixo da base Posso pôr esse gelo aqui Por exemplo Bom sempre deixar um pouquinho guardado Apesar de eu ter bastante gelo Lá em cima pra escavar, né? Eu sei que você quer se prender aí, Murilo Eu não vou permitir Ah, te peguei Ah, te peguei Ok, aqui tá livre agora pra liberar água Liberar agora é uma boa ideia É, por que não, né? Sobrou alguma coisa quente aqui É, só sete toneladas de rocha ígnea só Quase nada, tá? Ah, meu Deus do céu Sete toneladas de rocha ígnea A 739 graus É, quase nada Não ia fazer diferença nenhuma Ai, ai Pedrão E aí, Pedrão Você já tá operando? Você vai ser engenheiro mecatrônico, né, mano? Então É, sobrou pra você, mano Tá acumulando muito cloro aqui embaixo Só tirar esse daqui daqui Aí eu libero tudo Aí, mano Temperatura corporal Acabei de ter alguma coisa aqui Que tá esquentando demais, demais, demais Acho que foi daqui, né? Foi o... Eu não sei o que aconteceu aqui exatamente Mas teve alguma coisa que foi Que caiu aqui Que esquentou muito Será que agora eu gastei todo o meu gelo, né? Separar aqui metade Sempre bom deixar um gelinho pra... Pra esse tipo de coisa Um aqui Um aqui E um aqui Faltou um poste de bombeiro aqui, né? Poste de bombeiro aqui Quebrar um galinho Aí Se a gente vai melhorando a base aos poucos Deixa eu ter pressa A água tá a 40 graus ainda aqui Coloca o bloquinho aqui Carolzinha vai que vai Isolar essa parte aqui de baixo Pra parar de vazar a temperatura Não para totalmente, né? Mas... Ajuda bastante Pescada não Tem mais traje feito aqui Um é da Ieda E o outro Do Juan Deixa eu ver o traje Porque eu não tô conseguindo ver o traje aqui Pera aí Vamos ver o que chegou de bom Mais um do minerador Não quero Bombeador super produtivo Com 3 de agricultura E 3 de força Mais um super produtivo Com 7 de agricultura E ligeirinho Aí não me deixa outra Outra escolha, né? Não me deixa outra escolha Tem que pegar Vou colocar a Swellen Faz tempo que a Swellen Não entra em nenhuma base Só não lembro o sobrenome dela Mas é a Swellen Ela sabe quem ela é Tá imprimido Beleza Vamos lá, Swellen Ajuda nós aí Seja bem-vinda Faz esse bloco aqui Pera aí que eu não vi a roupa Ele colocou? Aqui o Juan A roupinha do Juan Tem uma mochilinha, é isso? Não, ele tá carregando O que ele tá carregando ali? Vou clicar nele que dá pra ver, né? Mas eu acho que é Limo? Caramba, tá indo longe assim Pegar o limo, Juan? Sacanagem que eu tô fazendo com você, hein, mano? Tá zoando minha plantação aqui, mano Seria interessante dar uma Uma consumida aqui nesse Ou descer esses cogumelos Não sei, mano A temperatura não tá legal aqui 38 Tá isolado aqui, né? Aqui tá isolado Aqui tá garantida Que não tá passando Mas Pegar essa área aqui, ó Vai eu pegar essa área aqui pra mim Não tem jeito Eu preciso do plástico Eu posso só escavar, tá? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó Fazer uma escavação aqui, ó Nessa área aqui Pegar Derrubar todo esse material Derrubar todo esse material aqui pra baixo Tá? O problema é que tem Vapor aqui, né? Esse é o problema Oxilito aqui a 200 graus Teria que deletar esse vapor primeiro Aqui tá meio que isolado, né? Se eu isolar esse pedacinho aqui, ó Essa parte aqui não é afetada por essa Mas tá a 500 e poucos graus aqui, ó Não dá pra brincar com isso, mano Não pode vacilar Se vacilar com isso aí Você se lasca muito É Era o que eu imaginava mesmo aqui Ó, não Ah, não Um geyser aqui De água salgada Tá aqui Vou pegar acesso a essa área aqui Então vamos cavar isso aqui tudo Cavei um pouco pra mais aqui E aí eu posso pegar toda essa área aqui pra mim E depois eu tenho que fazer isso pro outro lado também E aí vocês vão ver Eu removendo a temperatura desse Desse monte de minério aqui E transformando em energia Tem que fazer com calma Por quê? Porque se você simplesmente jogar água nisso aqui Você vai perder energia Você vai resfriar muito rápido o material Só que você vai perder energia Porque se passar de 380 graus Se eu não me engano 384 Qualquer temperatura acima disso A turbina Tá trabalhando E perdendo energia, né? Ieda Pecuária também Calma aí Já vai ter uns bichinhos pra você Pra você brincar Aqui, ó Tá vendo? Tá resolvido aqui o problema Caramba, só faltou acelerar E beleza Finalizar esse episódio por aqui E tamo indo em direção ao plástico, né? Firme e forte Tá no vácuo aqui, ó Tá vendo? Ó Virou petróleo aqui, ó Tá vendo? Por quê? Porque tá subindo Tá tendo transferência de temperatura Aqui, ó De baixo pra cima Vou até fazer isso aqui Pra ir um pouco mais rápido Ó Consegui isolar Isolei aqui, ó Então parou de vazar Aqui não tá vazando Eu tenho certeza que aqui não tá vazando Né? Tá garantido Então esse magma aqui tá seguro Aqui eu vou tampar aqui E depois eu vou tampar aqui, ó Então Dois blocos aqui E dois blocos aqui Me parece que é o suficiente Consigo entrar aqui E aqui eu consigo entrar Por aqui E aí eu consigo isolar Toda a parte de baixo Da parte de cima E eu paro de perder Temperatura Perder não, né? Paro de ficar nessa transferência Maluca de temperatura Aqui pra nada Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio Eu acho que no próximo episódio Eu inicio fazendo um time lapse Dessa construção aqui, ó A gente se vê lá Valeu e Falou! É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo